Até tirei o óculos pra gravar, até tirei vinheta, porque esse vídeo eu quero olhar no fundo do olho de vocês aí. No fundo do olho de muitos que me tiraram pra jornalista ruim por achar o elenco do Atlético bom. Pra muitos que fizeram pouco caso desse elenco sem motivo. Pra muitos que não confiaram, pra muitos que não acreditaram, pra muitos que duvidaram. É sempre assim, é sempre mais fácil tá do lado inverso, é sempre mais fácil ser negativo, é sempre mais fácil não acreditar no processo, é sempre mais fácil ter pressa, querer tudo na mão. Mas rapaziada, eu tenho uma péssima notícia pra vocês. Se vocês gostam de futebol, não é assim que funciona. O futebol, ele tem um preço, o futebol tem o seu tempo, o futebol tem sua hora, sabe? Não é na hora que vocês querem, é na hora que tem que ser. É na hora que tem que ser. Na hora que o Atlético escolheu, o Atlético está em duas finais. Uma final nacional, deixando um poderoso Flamengo de lado, e a gente vai falar muito sobre esse jogo ainda. Uma final que o Palmeiras não conseguiu chegar, uma final que o Inter não conseguiu chegar, uma final que o Bragantino não conseguiu chegar. Uma final que ninguém conseguiu chegar além de Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Então não vamos fazer pouco caso. A campanha foi foda. A gente ganhou numa Vila Belmiro que a gente não ganhava há muito tempo. A gente eliminou um Atlético Goianiense que fez aí um papel bonito, se eu não me engano, tirando Corinthians, por exemplo. Sabe? Então a gente merece muito estar onde a gente está. E o Canal 3 Pontos vai estar tanto em Curitiba quanto em Belo Horizonte. Vocês não tenham dúvida disso. Mas vocês não tenham dúvida disso mesmo. Sabe? Então... Eu queria só dedicar esse vídeo a vocês. Tá? Acreditem mais no Atlético. Acreditem mais no processo. Acreditem mais no que é dito neste canal. Porque aqui se estuda muito futebol. Eu sei o que é um jogador útil. Eu sei o que é um jogador que não ajuda, que não tem utilidade. Eu sei o que eu estou falando. Mas vamos falar do jogo porque a gente está aqui para falar de Atlético também, tá? A gente está aqui para falar de Furacão. Rapaziada, meu Deus do céu. Que jogo, cara. Que jogo maluco, assim. Eu confesso para vocês que no pré-jogo eu até falei que ia ser 3x0. Mas eu não acreditava que ia ser 3x0, não. Eu vou fazer uma análise individual para depois fazer uma análise coletiva, tá? Vou falar de jogador por jogador porque acho que aí acaba ficando mais fácil de lembrar. E foi um dia de muita emoção. Então não sei se eu vou conseguir lembrar de tudo. Mas falar de um Santos que faz um segundo tempo que eu não vi há muito tempo. Acho que faz um jogo que eu não vi há muito tempo, né? Um Santos decisivo. Um Santos muito grande dentro das traves, assim. Parecia que o Santos tinha 5 metros de largura e 8 metros de altura. Porque nada passava pelo Santos. Tudo parecia ali estar muito controlado por ele. As bolas cara a cara, as bolas mano a mano. Desde cedo, quando o Abner e o Eric se enrolam ali, acabam perdendo aquela bola. E ele pega aquela bola no pé do Bruno Henrique. Até aquela defesa absurda que ele faz depois do Michael limpar o time todo. Todas as saídas de bola. Onde ele acerta muito bem o tempo de jogo, sabe? Então, no final das contas, foi um Santos, assim, muito importante. Muito relevante para a nossa classificação. O Marcinho. Mais uma partida muito segura do Marcinho, assim. Vi o Marcinho sendo bem competitivo nos duelos com o Bruno Henrique. Em vários momentos, óbvio. Existia a preocupação de ter o Bruno Henrique explorando as costas do Marcinho. Em algum momento não foi só o Bruno Henrique que optou jogar pelo aquele espaço. O Andréas tentou também explorar as costas do Marcinho, né? Mas ele foi bem ali. Ele conseguiu ser bem seguro naquele setor. Óbvio, alguns lances perigosos do Flamengo surgiram por disputas com o Marcinho. Mas acho que envolve também o coletivo. Gostei da atuação do Marcinho. Participa do lance do primeiro gol. Importante a gente relembrar. Constrói ali junto com o Cittadini. Sabe? Junto com o Nicão também. A ultrapassagem ali do Marcinho foi muito relevante no lance do primeiro gol. Aí, trio de zaga impecável. Não dá pra definir quem foi o melhor. Sabe? Eu peguei o elevador com o Thiago Heleno, rapaziada. Queria contar isso pra vocês. Eu peguei o elevador com o Thiago Heleno. Mas, cara, Pedro Henrique gigante. Tirando tudo por cima, tudo por baixo. Ganhando vários duelos individuais com o Bruno Henrique. Ganhando na profundidade. Ganhando pelo alto, assim. Uma partida muito boa do Pedro Henrique. Que vem de uma eliminatória muito boa, né? Os dois jogos do Pedro contra o Flamengo foram de um nível realmente... Muito alto. Acho importante a gente falar também de um Nico Hernandes. Que foi a grande surpresa desses confrontos contra o Flamengo. Onde a gente viu ele fazendo um papel de lateral. Fazendo um papel de zagueiro. Cara, gente boa pra caramba na chegada ali do... Chegada ali do time. Até brincou comigo. Parabéns, amiguito. Obrigado, amiguito. Nem sei o que o Nico falou. Mas simpaticíssimo. E dominou aquela região ali que o Everton Ribeiro, naturalmente, domina com muita facilidade. Ganhou vários duelos. Saía pra perseguir. O Abner fazia uma cobertura muito boa. Só em um momento que o Isla consegue explorar esse lado esquerdo da defesa do Atlético. E o Thiago Heleno, como sempre, dominante. Sendo esse líder. Sendo esse cara capaz de tomar conta da defesa. Os duelos contra o Gabigol. O Thiago Heleno foi... Por 100% assim. Não lembro de um duelo que o Gabigol tenha conseguindo se sobressair ao Thiago. Tanto que o Gabigol sai muito da área pra buscar jogo. E a gente ainda tem que falar do Zé, né, cara? O Zé, que porra, faz um golaço absurdo pra fechar a caixão e deixar a vitória ainda mais bonita. Porque eu tenho certeza que o 2x0 é legal. Mas o 3x0 é muito melhor. E o Zé Ivaldo foi fundamental pra construção desse placar. Até porque o Zé entra num momento que o Kelvin é expulso. Então o Zé tinha uma responsabilidade muito grande defensiva. E ele vai lá na frente e consegue fazer o gol, sabe? Relembrando também o Kelvin, mas acho que não vale a pena a gente criticar nenhum jogador nesse momento. É um vídeo de exaltação. Falando do lado esquerdo, a Bininho, craque, ganhando vários duelos. Sendo competitivo, disputando, sabe? Meteu uma bola pro Nicão, que roupasse ele pro Eric, que poderia ter sido o nosso 2x0. Mas foi bem demais também. A defesa, como um todo assim, jogou muita bola. E merece bastante elogio. Agora, falando de meio campo, sabe? Acho que a gente precisa destacar a eliminatória também de Eric e Cittadini. A gente não tinha o Richard e era um risco jogar sem o nosso volante de mais pegada. E acho que a gente conseguiu suprir esse risco com muita tranquilidade pela atuação dos dois. Cittadini, porra, esmagou o Diego na hora ali do primeiro gol. Esmagou não que foi falta, mas esmagou de dominar mesmo. De conseguir, porra, desarmar numa facilidade absurda. E segue na sequência ali. Cittadini era um dos caras que chegou mais dolorido, mais esbaforido do estádio. Porque, porra, eventualmente o que ele correu foi brincadeira. O Eric também foi bem demais. Cara, fez questão de dar um soquinho na minha mão. Mandar um forte abraço pros dois. Agora, falando dos meios, Terence extremamente competitivo, se apresentando pro jogo. Sendo um cara bem diferente, sabe? Sendo um cara que a gente esperava ver no jogo de ida. Eu acho que o Terence é um cara que vai dar muitas alegrias pra gente nessas finais. Acho que ainda vai ter um grande momento do Terence na temporada. Escreve o que eu tô falando. Mas vi um Terence participativo, vi um Terence puxando contra-ataque, vi um Terence tentando chutar de longe. Gostei muito do jogo do Davi. Diferente da partida de ida, que ele até deu assistência, mas eu não gostei tanto. Falar também do jogo do Kaiser, de pura dedicação. Mas não foi só dedicação, né? Teve inspiração técnica também. Foi ali na hora de dar assistência pro Nicão no segundo gol, na hora de sofrer o pênalti, na hora de amarelar o Arão. Na hora de tá duelando por cada bola. Mostrou o atacante de valor que o Renato Kaiser é. Sempre falei pra vocês, não se descarta jogador, irmão. Não se descarta jogador. A gente precisa ter isso muito na nossa cabeça, sabe? E pra terminar, o grande cara da noite, o grande cara do confronto. Nicão, mais do que merecido esses dois gols. Como eu falei, é o cara que tá cada vez se sentindo mais à vontade como protagonista. É um processo que vem desde a temporada passada. É um cara que vem ganhando cada vez mais esse título de dono do time do Atlético, sabe? Então, só elogios ao time titular. Os jogadores que entraram, o Pedro Rocha, mais uma vez, participando de gol em semifinal. O Cristian entrando muito bem, ajudando o lado direito ali a fechar. Acho que, pô, foi importantíssima a entrada do Zinho. O Canezinho também entrando muito bem, sabe? Então, espero não ter esquecido de ninguém. Acho que eu não esqueci de ninguém. Posso ter esquecido, mas se eu esqueci, me perdoa. E, no geral, o coletivo, um Atlético que se defendeu muito bem. Um Atlético que soube temporizar muito bem os ataques. Sobre o momento de ir pra frente. Sobre o momento de se defender, sabe? Um Atlético que foi bem maduro. Um Atlético que foi bem consciente neste confronto inteiro. Sabe, meu povo? Então, quero agradecer a todo mundo que participou ontem das lives. Porque foi muito legal. Talvez um dos dias mais legais da história deste canal. Foi muito divertido mesmo. E o que eu posso garantir pra vocês é... A gente se encontra tanto em Belo Horizonte, quanto em Curitiba, quanto no Uruguai. Tem três finais aí. E o canal Três Pontos vai trazer cada detalhezinho pra você. Vem com a gente, beleza? Tamo junto, é nóis. E o canal Três Pontos vai trazer cada detalhezinho pra você. E o canal Três Pontos vai trazer cada detalhezinho pra você. E o canal Três Pontos vai trazer cada detalhezinho pra você. E o canal Três Pontos vai trazer cada detalhezinho pra você.